olá galerinha do youtube eu sou o saci pererê e hoje estou atrás da eduarda bogarin vocês viram ela aqui no canal gente o que vocês acham de me ajudar a caçar ela eu vamos então vem com a gente então fui galerinha até agora não achei a eduarda bogarin onde que ela deve tá gente se vocês sabem ela tá se inscreve aqui nos comentários onde ela está aproveite a visita se inscreve deixe seu like e ative o sino vamos continuar atrás dessa eduarda que eu não consigo achar ela nunca tá bom gente agora vou comer o lanchinho vai pega lá já vem para a melícia pega essa daqui eu vou escolher esse daqui você gosta de cereja senhora que você acha que você gosta de fazer isso aí e aí e aí e aí Obrigado.